Tchau ragazzi! Bom dia! Hoje está um tempo horrível em Japão. Está pior. Hoje sim um tempo bruto. Agora, eu vou falar para você. Hoje eu vou fazer uma passejada. Eu vado a Matsumoto-shi. Comprar as coisas despesas para você, não? Lista pio econômico. Porque eu vivo na cidade picolina. Ninguém é picolina, não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém aqui. É que quase estou vendo aqui. Quase... A máquina... Que estranha... Porque a máquina está estranha. Agora... Per pouco não... Rush. Rush my car. O meu canal é Mimi Mizobi. Eu sou ativista. Eu vivo no Japão. Mas eu falo italiano. Eu sou na Japão Itália. Eu sou na namorata de Tibo. A me piace tudo o que fala de Itália. É que meu fidanzato é italiano. Certo? Agora... Ragazzi. Adopo. Adopo. Se vediamo. Va bene? Tchau. Baccio. Tchau.